Saudações caro telespectador e por esta edição vamos viajar um pouco para o mundo da literatura moçambicana. Hélder Libelela é o meu convidado sugestivo para esta edição do Pertística. Hélder, seja bem-vindo. Muito obrigado e também gostava de cumprimentar as pessoas lá em casa, aos telespectadores. Eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite para fazer parte deste que é o nosso programa cultural. Quero também agradecer ao Evaristo por ter nos cedido o espaço aqui no 16 Neto, que é o local onde a gente se encontra neste exato momento para a realização deste programa. Ed Kiliman, conta-nos um pouco dessa cidade. É uma cidade pequena, linda, não iria dizer o contrário. É a cidade que nos viu crescer. Com vários eventos culturais as pessoas já ouviram falar, por exemplo, dos carnavais que lá existem. Já ouviram falar do festival de Zalala. Já ouviram talvez falar, o que mais? Da cozinha zambesiana. Então, nós também temos não só Kelimano, mas a Zambezia por si. Tem vários lugares turísticos. E Kelimano como cidade é uma cidade fantástica. Conta-nos um momento marcante da sua infância. Em Kelimano, muita gente me conhecia como a Willow. A Willow? Sim, sim, sim. Eu dançava muito naquele tempo. Então, eu acho que foi algo marcante. Há até vários exemplos marcantes, mas como se não tem uma conversa natural, aquilo que me aparece nesse preciso momento. É exatamente essa fase. Sabes que agora as pessoas não conseguem relacionar o Hélder como artista e aquele Hélder que era da fase do Willow. O bailarino e o escritor. Que o Hélder é hoje. Sim, eu tenho a plena certeza que as pessoas, às vezes, quando me assistam, ou quando encontram comigo, dizem, tu eras aquele? Eu digo, sim. Duas pessoas diferentes. Então, eu acho isso algo marcante. Então, esse contato com a cultura surge mesmo desde a infância? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque para tudo tem sempre uma inclinação, né? Uma das análises que eu faço hoje como escritor, eu digo assim, eu nasci escritor. Então, eu faço essa análise porque eu me lembro quando eu era criança, ainda já de pequeno, eu não brincava muito com as pessoas. Eu me isolava no lado, num canto da casa, e ficava a brincar lá com dois palitos. Eu começava a montar tipo filmes, espécies de filmes. Então, eu agora, quando me pergunto, eu volto à minha infância? Eu digo, não. Eu já tinha, já tinha nascido um escritor e eu não sabia, porque eu já montava espécies de filmes, já escrevia, já fazia projetos, mesmo já desde pequeno, de pequeno, aos quatro anos, cinco anos, ou dois, sei lá. Não me lembro muito bem. Mas, essa veia artista já existia, sim. É essa a questão que ainda vai lançar. Quando é que descobre a veia artística? Desde a infância? Sim, desde a infância. Mas como é possível, quatro anos, ter essa capacidade de ter interesse pela literatura, ou mesmo pela escrita? Eu não tinha o interesse, mas eu já montava o que eu estou a fazer hoje. Mas eu já tinha quatro anos. Eu me isolava de outras crianças. Eu não brincava muito. Eu me lembro que vinham para meus irmãos e diziam, aquele teu irmão vai ficar maluco. Ele isola-se, todo mundo fica num cantozinho com os palitos e fica ali a falar sozinho. Então, é por isso que eu disse, agora que eu estou a escrever, é engraçado que eu venho lançando um livro, após outro livro e, graças a Deus, estou a ter leitores muito fiéis e que estão a gostar. E todo mundo está a dizer, sabes, que isto não pode parar por aqui. Então, quando é que decide se considerar ou quando é que se sente escritor? Ser escritor, você precisa somente escrever, independente se tem obras publicadas ou não. Eu começo a me sentir escritor a partir de 2007, mas eu não tinha publicado nada porque já tinha começado a escrever. Mas também tem outra coisa, pode ser autor ou não escritor. Escrever uma obra não quer dizer que seja escritor, pode ser que seja autor de uma obra. Para ser escritor, tem que estar constantemente a escrever. Então, em 2007, eu já descubro esse elder escritor. Sim. Porque o que eu fui fazendo em 2007? Eu ia escrevendo, mas não publiquei nada. Só em 2012 é que vim publicar. Mas agora, se for para me considerar, quando eu comecei a minha carreira, eu iria dizer... Profissionalmente? Profissionalmente, sim. Eu iria dizer que comecei em 2007. Ainda se recorda exatamente da sua primeira obra literária? Sim, sim, sim. Quero contar que sim, foi marcante, sem sombra de dúvida. Sim, sim, sim. As obras são como se fossem filhos nossos, né? O primeiro filho. Sim. Então, é difícil a gente esquecer. A minha primeira obra literária foi Useful Tips for Teachers, que está em inglês. Isso porque eu dava aulas em inglês naquele tempo. Tinha uma organização voluntária chamada Nevo, em Kilimani, que eu havia fundado. e nós ensinava muito inglês à comunidade e para ajudar as pessoas, né? Então, por causa das aulas que eu dava, eu achei melhor. Eu tinha que começar a escrever para não dar só assistência aos professores locais. Talvez pudesse comunicar com os professores de várias partes do país. Então, é aí que nasce o interesse pela escrita. Eu primeiro comecei a escrever algo mais acadêmico e fui aí escrevendo. Então, não tem como eu esquecer a minha primeira obra. Primeiro, porque não tinha como esquecer como escritor. E segundo, porque foi o impacto que eu tive na escrita. Foi graças ao ensino e foi graças ao estilo de manual, o género que eu escrevi, que é o didático. E traz-me agora aqui onde eu estou. O Helder já conta com 20 livros na língua inglesa. Sim. Como é possível? É possível porque, primeiro, tudo parte de um sonho. Eu sempre aconselho as pessoas mais jovens. Eu ainda sou muito jovem, né? Mais jovem. Que é para poder sonhar. O sonho é que faz com que as coisas aconteçam. Quando a gente não tem um sonho, a gente não sabe para onde a gente vai. Sim. Isso requer muito trabalho. E esses 20 livros foram conseguidos porque eu sempre acreditava que é possível formar as pessoas e dar aula de inglês em um mês. Sim. E realmente eu sentia muito quando via as pessoas, por exemplo, isso acontece infelizmente no nosso país. As pessoas vão para a faculdade, ficam quatro anos a aprender algo que poderão aprender em seis meses. É possível. Sim, normalmente... Não é necessariamente ficar... Não há necessidade de ficar quatro anos para tal. Se tu ficas quatro anos, tu tens de sair formado ou com certas bases mínimas. Eu conheço, por exemplo, estudantes moçambicanos da faculdade que só abriram um livro porque tinham que fazer uma tese ou tinham que fazer um trabalho. Eles não leem. Há pessoas que fizeram faculdade e não conseguem abrir um livro e ler. Isso é grave. É. Então, tu estás quatro anos de faculdade a fazer uma coisa que poderias fazer em seis meses. O conhecimento que tu vais ter na faculdade, a formação que vais ter, é uma formação que em certos outros países terias em seis meses. É. Então, eu via isso também em inglês. As pessoas iam para vários cursos de inglês e acabavam por desistir. Ok. E faziam um curso em dois anos, algo que poderiam fazer em um mês. Uhum. E eu dava aula às pessoas e iam falando inglês rápido, em um mês. Eu aletrei a sexta dinâmica. Sim. Então, daí já eu começo a ver o que está a falhar. Por que as pessoas não estão a falar inglês? Eu começo a ver aspectos como medo de errar, aspectos como falta de material. Ok. Porque para tu falares uma língua, tu tens que estar exposto nela. Há pessoas que falam, amigos que falam hoje em dia, por causa da televisão. Há pessoas que falam por causa de estar expostos a certos convívio. Então, é nesta vertente que eu comecei a trabalhar nos materiais que seriam necessários para as pessoas começarem a falar inglês. É nessa vertente que eu comecei a escrever até livros em forma de ficção. São livros de leitura que encorajam os estudantes, porque eles são suspensos em geral. Então, o estudante, quanto mais lendo, vai ter mais interesse. Mais interesse, sim. Então, é nesta vertente que eu fui descobrindo também que, para certo estilo de ensino, ou para certo estilo de metodologia ou abordagem, requer estratégia específica. De certa forma, isso incentivava os estudantes. Sim. Incentivava os estudantes porque, se nós não formos, por exemplo, a ser muito estratégicos naquilo que a gente faz, a gente pode levar muito tempo para alcançar algo que poderemos fazer em pouco tempo. Será que é uma falta de interesse da parte da camada juvenil? Eu não iria colocar isso a culpa na camada juvenil, mas eu acho que a responsabilidade é mútua. A responsabilidade é mútua do ponto de vista de quem lida e de quem é liderado. Nós todos temos a responsabilidade de fazer a diferença no país. É claro que as pessoas da frente, é esta parte que eu gostaria de chamar a atenção. Quando nós estamos à frente, quer dizer que nós fomos eleitos, escolhidos para sermos as pessoas que devem tomar iniciativa, devem ser as pessoas com condições, com capacidade de levar algo avante. Agora, eu não vou entrar muito nesse sentido, mas o que tem acontecido, o que nós temos visto, às vezes, nós colocamos, ou tem certas pessoas que nós podemos ter, como as pessoas deviam nos ajudar, devem ser o nosso líder, mas realmente, quando há falta dessa qualidade, não há influência para quem está embaixo. Mas também isso não quer dizer que eu, estando embaixo, não posso fazer a minha parte porque estou à espera de alguém. Não, não é verdade. Porque as experiências, às vezes, também saem de baixo. Saem das pessoas que acham que não, tenho de acordar e fazer a diferença. O que mais te preocupa? A falta de interesse da parte do jovem, a falta de capacidade para escrever uma história ou a falta de interesse de ler um livro? Bom, uma pergunta interessante. O que mais me preocupa nesse preciso momento, eu diria a falta de interesse de ler um livro. Porque a escrita é uma arte e os artistas não são feitos de forma de cópia. Os artistas, por si, são um compromisso natural. Eu acho que a pessoa não é ser artista. É o meu ponto de vista. Interessante. Interessante. E se a gente inventa o contrário, não seria a mesma coisa. Eu me lembro uma vez, estava a conversar com alguém, eu a dizer, não escreve algo que vai fazer com que as pessoas fujam da leitura. Ok. Porque, por vezes, se eu tenho uma experiência, por exemplo, eu viajo de uma companhia, eu não gosto da experiência que tive com a companhia, eu vou evitar a companhia. Então, isso acontece também na leitura. Se eu vou abrir o primeiro livro, eu digo que esse livro tem palavras difíceis, nem tenho a entender o que está a dizer. Não desperta a curiosidade. Sim. Então, eu vou pensar que todo livro é igual. Então, eu digo para as pessoas, tenham muita atenção naquilo que a gente vai escrever. Porque se o leitor não gostar da obra, nós estamos a contaminar um grupo de leitor. Ou pelo menos para aquelas pessoas que leem os livros, eles podem estar contaminados de forma a pensarem ou estereotipizarem que todos os livros que vão ler serão os mesmos. Podemos tornar os teus livros em um filme? Ah, sim. Podem tornar em um filme. E os feedbacks que eu tenho tido dizem que não são só um filme, são filmes para Oscar. Bom saber. Quero agradecer. Realmente são interessantes. Vou ficar aqui, se calhar, com uma das obras literárias. Neste exato momento, conta com quantas obras literárias em português? Em português, são oito obras literárias. Porque eu só escrevo em português as obras de leitura. Por exemplo, aqui temos alguns manuais de ensino. Vem exatamente em inglês. Mas aí de leitura tem inglês e português. Como temos aqui o exemplo. Por exemplo, eu normalmente primeiro escrevo em inglês, mas depois, por estar em Moçambique, faço a tradução. Também sou tradutor. Então faço a tradução para português. Assim fica em ambas as línguas. Então são oito dessas. Lugar Erado, Hora Erada é um título sugestivo de uma das obras literárias. Não sei se estou correto. É. Eu achei interessante. Gostava que falasse um pouco dessa obra. A arte retrata de uma realidade da vida. Qual é a realidade da vida? Por vezes nós pensamos que nós estamos num país errado. Sim. Mas estamos num país certo. Eu sempre faço essa comparação em função de business. Eu digo assim. Enquanto você atingir o ponto de felicidade, independentemente de que ponto financeiro tu estás, tu estás bem. Agora, se tu pensas que ter mais dinheiro é a felicidade, tu cada vez que vai chegar nessa camada vai descobrir que não. Vais viver consoante o que tu ganhas. Dinheiro e felicidade não nos juntas? Não, não existe. Não existe nenhuma relação. Tu vai abrir uma empresa, já tem responsabilidade. São os A6, são os caros, são os restaurantes onde tu vais. Sim. Tu ficas falido em casa com 100 mil na conta. Porque queres usar restaurantes XY. Ok. Há quem ficar falido com 100 mil na conta. Não tem diferença. Então, reparando nessa situação é que por vezes nós achamos que estamos num lugar errado. Sim. Porque? Porque sou moçambicano, porque tenho essa desvantagem. Sim. Mas é bom pensar qual é a parte forte disso. Isso. Então, o lugar errado, a hora errada, retrata isso. Tipo, repare na vida. Não repare pelas dificuldades que ela traz. Ok. Mas repare pelo lado positivo que a vida possa nos dar. O que é necessário para tornar Moçambique uma grande potência mundial no mundo da literatura? Sim. Eu acho que é possível transformar Moçambique numa potência mundial. Sim. Temos os pensadores já. O que nós precisamos realmente são de oportunidades. Sim. Essa parte que eu estava tentando casar. Sim. Entre as oportunidades que o país oferece e também da luta que nós devemos ter de nós mesmos em como entrar. E um dos conselhos que eu sempre dou ao escritor é, estando num país, eu não sou do escritor, eu dou isso como um conselho de vida. Sim. Porque, às vezes, tem pessoas que eu digo, eu gostava que fizesse o meu livro sem medicais. Sim. Honestamente falando, eu digo, se o país não lê, a obra tem que estar acessível para as pessoas começarem a comprar o livro e assim terem a curiosidade de leitura. Ok. Porque se a obra estiver muito cara, num país que a pessoa já não tem muito interesse... Sim, o financeiro também não é tão forte assim. Sim. Então, se há um patrocínio, eu sempre falo para os colegas, enquanto existir um patrocínio, vão fazer as obras do empresário acessível. Ok. Como é que seja, 200 medicais, 150 medicais, alguns acham que é desvalorizar o próprio escritor. Depende do volume do livro. Neste livro meu, eu não teria nenhum problema em vender a 200, 150, 100 medicais, honestamente falando. Certo. Agora, uma coisa é isso, eu faço uma produção independente, aí sim, não tem como eu vender a 100, 200 medicais. Tem que reembolsar. Tem que reembolsar. Sim. É difícil. E a nossa luta, às vezes, eu converso com as pessoas, poderias fazer um patrocínio até que nem seja de 5, 10 mil medicais, só para eu ter obras que estejam no mercado a 750 medicais para o hospital. Tem pessoas que dizem assim, o que é que eu ganho com isso? Em termos de business. Sim. Eu digo, sabes, às vezes temos um negócio que não desenvolve, porque temos várias pessoas a perder emprego porque não são pessoas adequadas, com condições adequadas para fazer o trabalho. Ok. Como é que um país ganha massas de emprego? Como é que os outros países desenvolvem? Eles colocam as pessoas com condições de desenvolvimento, que tem a capacidade, o skill, a habilidade em cima. Sim. Se tu faz isso, se Moçambique chega à fase de colocar as pessoas que tem o talento, que tem as habilidades em cima, eles vão ser a influência de todos. É como uma habilidade de ensino. Ok. Se eu dou aula bem aos meus estudantes, os meus estudantes que saíram professores, eles não vão saber o que é corrupção, porque nunca viram alguém cobrar. É isso. Eles foram influenciados por um país que nunca viram o que é corrupção. Eles nunca vão saber o que é cobrar um aluno de dinheiro. Porque tu só faz as coisas do que tu vens. Então, se tu colocas massas que fazem a diferença em cima, tu já resolveste o problema do país. Ok. Gostei. Gostei da reflexão. Muito forte, muito forte. Só para fechar a nossa conversa, falando da questão de aceitação, inserção, aceitação da parte da sociedade. Crescemos numa sociedade em que já tínhamos as nossas referências a nível da literatura, escrita cá em Moçambique, a Miyakoto, o Anglano Bacacosa, a Paulina Shiziani, entre outros. Como é esse desafio para ti? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu não considero isso como um desafio. Eu considero isso como uma oportunidade. Porque eles são as nossas referências. Sim. Eu escrevo hoje porque existiram escritores que nos influenciaram. Eles são os nossos mestres. Eu chamo deles os nossos mestres. E isso não é um desafio. É a oportunidade de fazer do ensinamento deles, da vontade deles, da ver a artística que eles têm. Sim. Há algo para nós jovens que podemos entrar no mercado. Sim. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é aprender deles. Sim. E fazer por nós. São gerações diferentes. Sim. Então, nós devemos trazer algo inovador. Devemos calcular sempre em que tempo nós estamos. Sim. E poder trazer também algo de diferente. É o que eu acho. Sim. Então, deixei aqui ficar algumas considerações. Estamos mesmo no fim do nosso programa. Se existe algo que não deixou aqui ficar, esse é o momento. Eu gostava de convidar as pessoas para conhecerem esse escritor Elda Libelela. É o seguinte, os escritores não podem ser conhecidos somente pelo nome. Sim, pelas obras. Mas sim pelas obras. Então, há pessoas que quando lerem o meu livro dizem, o livro, eu não consegui imaginar ou prever que realmente o conteúdo do livro era x e y. Então, para as pessoas em casa saberem realmente quem é o escritor Elda Libelela, como eu já disse, hoje em dia tem essa plataforma que nós estamos a desenvolver, que se chama Musica. Se vocês irem para o www.musica.com.br, as pessoas vão ter a oportunidade de ir lá, terem todas as obras. Então, é uma plataforma que vem exatamente para inovar. Estamos no mundo digital por causa da situação da pandemia de Covid-19. Então, hoje em dia estamos a migrar. Os outros países já migraram. Então, é bom ter o livro físico, todo mundo gosta. Sim, sim, sim. Mas, enquanto possível, o livro digital é muito prático. Ok? Então, essa é a recomendação que eu dou as pessoas. Conheçam o Elda Libelela via obra e saibam porque o Elda Libelela é The Writer. Aliás, esse é o nome que as pessoas estão a... The Writer. The Writer. Tem aqui o livro, The Writer. É, mas o The Writer tem a ver com por causa de estar a escrever muito. Ok. E não só por causa de estar a escrever muito. Sim. Por causa do que escreve. Portanto, para quem não teve a oportunidade de assistir aqui a nossa grande entrevista com o nosso escritor Elda Libelela. Libelela não sei o que é. Sim. Bem, dirija-se já ao YouTube, subscreva-te e ativa lá o sininho das notificações para ficar a parte de todas as novidades aqui do seu programa Via Artística. Não só via Artística, como a restante de programação, o Street Vibes de um colega Nuno Abdul e a nossa colega Yara Cabral do Flash. Não só. Coloca um like na nossa página do Facebook, Instagram. Siga-nos e fica a parte de todas as novidades. Eu sou Ivan Alaix. Prometo voltar na próxima edição com os melhores artistas nacionais. Juntos pela cultura somos mais fortes. Até lá. Na nossa, na nossa pastão bem.